A extensão da sua CNH vai pagar o número que pode ter apreensão no veículo. Então, foi uma ação rápida até da polícia que chegou e conseguiu terminar com esse racho. Claro que os motoristas que estavam ali participando, a gente acompanha inclusive as imagens. E a polícia recebeu imagens que já tinham sido registradas um pouquinho antes, no começo da movimentação. Então, esses motoristas também foram autuados. Então, fica aqui. O carro esportivo é muito bonito. É muito bonito se ver um carro desse. Mas tem que andar numa boa, não fazendo racha, porque isso pode causar uma lesão, pode causar um acidente. E aí a pena é ainda maior.